Mais de 50 anos de carreira é uma bagagem musical repleta de sucessos que permanecem no imaginário do povo brasileiro. Entre elas, evidências, fio de cabelo e galopeira. Os ídolos sertanejos terão a sua história contada na nova série do Globoplay, As Aventuras de José e Durval. José, e esse aqui é o Durval. A produção que mistura fatos e situações fictícias. E com vocês, os irmãos Lima. Os atores que representarão os músicos já nas fases adultas são os irmãos Rodrigo Simas e Felipe Simas. E a infância de Chitãozinho e Chororó será retratada nos três primeiros episódios. Os outros cinco episódios serão disponibilizados no Globoplay, um por semana pessoal. A história de José e Durval começa desde cedo no mundo musical, respectivamente um com dez anos e o outro com oito. Isso é muito louro. E nós vamos ficar juntos. E puxaram o dom dos pais, Aracy e Mário, que já formaram uma dupla sertaneja. Eu não queria que a mãe visse. No passado, além de cantor, o Mário também era compositor. E os irmãos José e Durval, um promete ao outro que o mundo inteiro irá ouvi-los. E os seis são os melhores. É claro que ao longo da série, vai mostrar a evolução da dupla. Que virou fenômeno e conquistou gerações. Vamos passar por todos os ensaios Humilde na Casa da Família. Não vi de nada, não vai ficar com isso. Apresentações em quermesses, caravanas, circos e bares. Ao estouro e sucesso nos anos 80 e 90. Eu tenho que ressaltar que os cenários e figurinos estão idênticos a cada época, pessoal. Ninguém vai falar pra gente quem a gente é. Eu já assisti os três primeiros episódios, pessoal. E está muito bem feita. Parece até um filme, não parece uma série. Dura vale grifos, pessoa. Os três episódios já estão disponíveis no Globoplay, pessoal. E eu tenho que ressaltar que será um episódio por semana. No total de oito episódios. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima jornada. Fiquem com Deus. Amo o que vocês acreditam. E tchau!